Hey, mores! Tudo bom com vocês? Está começando mais um vídeo aqui para o canal. E no vídeo de hoje, como vocês já leram aí no título, né, gente? Sim! Voltei para os tratamentos estéticos. E no vídeo de hoje eu vou estar falando, né, sobre o peeling químico. Na verdade, né, gente, não vou estar falando o que é nem nada, até porque tem vários vídeos meus aqui falando sobre. Mas eu quero mostrar para vocês, né, dias após dias, de como o meu rosto vai reagir após esse peeling que eu fiz hoje, né? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês gostem. Antes de começar o vídeo, já peço que vocês deixem um like, se inscrevam aqui no canal. Se você é novo ou nova, seja muito bem-vindo. Fica à vontade que esse canal aqui é nosso. Então, sem mais enrolação, bora lá para o assunto principal do vídeo. Vocês já viram aí. Fiz o peeling químico hoje, tá? Eu cheguei, já tem uma horinha que eu cheguei lá da estética. Vou mostrar meu rosto, como que está aqui para vocês, tá bom? E é isso, gente. Vocês estão vendo que está bem oleoso. Essa aqui é parte, tá? Do ácido do peeling, tá bom? Então, ó, essa aqui é a parte esquerda do meu rosto. Olha como que está. Com várias manchinhas, tá vendo? Com várias manchinhas de... Várias manchinhas de acne, de cicatrizes, tá? Essa aqui é a parte do lado direito, como vocês estão vendo. Gente, aplicou no pescoço também, porque apareceram algumas espinhas no pescoço. E aqui é a parte da testa, ó. Bastante cicatrizes de acne. Bom, gente, então... Hoje, né, é aquele dia que a gente não lava a pele, né? A gente fica com ácido o dia todo no rosto. Graças a Deus, gente, eu não estou trabalhando. Então, assim, eu consigo, né, ter um cuidado especial, um cuidado específico com o meu rosto. Sem precisar, né, estar passando aquele 1kg de protetor no rosto com medo do sol. Mas, né, graças a Deus, estou em casa, vou cuidar direitinho. Vou na farmácia só pra comprar o Bepantol mesmo, que não pode deixar de hidratar essa pele. Eu ia, né, comprar o hidratante que eu sempre compro lá na Revitari. Porém, agora, a Revitari está vindo com a própria marca dela. Então, assim, eu vou esperar chegar pra comprar. E, por enquanto, ela me recomendou o Bepantol Bepantris, né? O Bepantol Creme ou o Bepantris. Então, assim, hoje, como eu não vou passar nada, né, vou apenas ficar com ele no rosto. E vou retirar só amanhã. Amanhã cedo, na hora que eu for, na hora que eu for lavar o rosto, quando eu acordar. Bom, gente, voltando, né, em questão onde eu fiz o peeling químico. Lá na estética, onde tudo começou aqui no canal, né, como vocês sabem. Se eu não me engano, há dois, três anos atrás que eu comecei o procedimento estético lá na Revitari. E foi, assim, o lugar onde eu posso dizer que mudou, gente, mudou o meu rosto. Quem já assistiu os primeiros vídeos sabe como estava a situação do meu rosto, né? Eu... teve uma época, gente, que eu não conseguia sair de casa pra comprar um pão, sem ter que passar maquiagem. E depois que eu comecei a fazer os procedimentos lá na estética, foi uma liberdade pra mim sair sem maquiagem, gente. Sair, assim, com a pele natural, só passar aquele hidratante, aquele protetor solar, que eu sempre queria, gente, só passar um protetor solar e tô pronta, sabe? E essa questão, né, da cicatriz, é uma questão que eu tinha que estar fazendo os procedimentos continuadamente. Porém, eu parei por conta, né, de recurso financeiro e também por conta de tempo, né? Até porque eu estava trabalhando à noite, durante o dia ficava muito corrido. E, querendo ou não, a gente tem que ter tempo pra cuidar. Não adianta a gente só ficar fazendo essas coisas e não ter o cuidado específico, porque aí não vai adiantar de nada. Então, eu fiz lá na Revitari mesmo. Gente, eu tô muito tempo, muito tempo sem fazer um peeling químico, né? Vocês sabem aí, tem muito tempo que eu não gravo. Falando, voltando, né, com os procedimentos estéticos, porque a gente realmente tinha parado. Eu vou fazer um tratamento com ela, né? Eu iniciei um tratamento com ela. E aí, gente, esse primeiro tratamento, né, foi a limpeza de pele juntamente com o peeling, né? Comecei hoje. E daqui 15 dias, se eu não me engano, eu vou retornar pra começar a fazer o microagulhamento. Eu vou ter mais duas sessões de microagulhamentos com ela, tá bom? Então, dia 26, se eu não me engano, dia 24, tô alguma coisa enganada. Mas eu vou retornar lá pra tá fazendo o microagulhamento. E vou, assim, mostrar tudo pra vocês. Procedimentos, gente... Procedimento do microagulhamento tem aqui no canal, tá bom? E... E dia após dia eu vou estar mostrando pra vocês aqui no canal. Em relação à dor. A limpeza de pele, como tinha muito tempo que eu não tinha feito, né? Doeu um pouquinho, como sempre dói, não adianta. No dia de ir, né, nasce uma espinha inflamada, alguma coisa do tipo... Tipo como essa daqui, gente. A gente amanheceu, assim, inflamada logo no dia de ir. Mas... É... E essas daqui também, gente, do pescoço dói muito na hora da limpeza de pele. Mas a gente tem que aguentar. E, gente, quando passa o ácido, né, no rosto e tudo mais, não dói, tá, gente? Dá aquela ardência bem fraquinha, bem rápida. E é isso, gente. A pele fica desse jeito, né? Fica... Evitar o... Evitar o máximo possível de ficar no sol. Como eu falei com vocês, eu não estou trabalhando, então eu só tô dentro de casa mesmo, né? Evitar luzes e tudo mais. É isso, gente. Amanhã, né, vai ser um outro dia. Quando eu retirar do rosto, vai ser como sabonete neutro, tá? Vou ficar suspensa de usar ácido até a melhora completa. Enquanto hoje é o mais básico, que é o dia que fica só coisa aqui no rosto, né? Evitando aí só exposição solar. Ah, Meire, mas cheguei agora no canal, tô perdida, não sei o que é peeling, não sei pra que serve, por que você faz isso. Então, gente, o peeling químico, né, ele consiste aí em ácidos que vai fazer uma regeneração da sua pele, né? Eu faço porque, assim, gente, eu tenho resultados incríveis com, né, peeling químico. Todos os peeling químicos que eu fiz, né, me trouxeram um resultado muito, muito bom. Pois, gente, não dá nem pra, né, nem dá pra falar, porque, assim, a diferença é gritante. O peeling químico aí, gente, na parte da descamação, ele dura mais ou menos de 4 a 5 dias, tá? Pra descamar totalmente. É, minha pele hoje tá assim, mas no próximo vídeo, meu rosto, ele vai tá mais inchadinho um pouco. E vocês vão ver que essas cicatrizes aqui, elas vão dar uma preenchidinha, porque o rosto vai tá inchado. É, e aí, toda essa pele aqui que vocês estão vendo, ela vai ter uma descamação, né? Ela vai tirar essa pele morta, vai sair toda essa pele morta aqui e vai regeneralizar uma pele nova. O peeling, ele é muito bom, gente, quem tem cicatriz de acne. Essas manchas, né, de acne, manchas, assim, das cicatrizes, elas amenizam muito, super. E fora, né, que ela faz aí, em geral, uma limpeza bem profunda no seu rosto. Se você tiver com cravos no nariz, né, em qualquer outra área, vai ajudar muito, você vai ver uma melhora muito boa. Só que, né, você tem que continuar aí com as sessões, né, pra poder trazer um resultado aí bem melhor. Em questão de valor, gente, sei que muita gente me pergunta, mas essa sessão aqui que eu fiz, tá, né, que foi a limpeza de pele com peeling químico, eu paguei 200 reais, tá, essa sessão. Era uma sessão que tava na promoção, em um combo, tá bom, e aí eu peguei. Mas, geralmente, a limpeza, se eu não me engano, é 180, o peeling que é 180, a limpeza de 120, alguma coisa do tipo. Mas tava na promoção, e aí eu consegui adquirir, né, essa promoção e peguei por 200 reais. Porque eu tô respondendo essa pergunta, gente, porque eu sei que vem muitas perguntas desse tipo. E também, né, porque eu acabo recebendo muitas mensagens, né, desse tipo. Mas é isso, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Continuem ligados aqui pra vocês verem o resultado dia após dia. E eu acredito muito, né, que vai vir uma melhora, assim, significativa no meu rosto. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.